Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e vamos falar então do suposto Nintendo Switch 2. E galera, da gente começar, quero lembrar agora pra vocês que nós do Flow Games temos um grupo no Telegram agora aberto pra todo mundo, tá? O link tá aqui na descrição, é só você clicar, você consegue entrar no grupo, mas é só procurar Flow Games News lá que já tá, o grupo já tem quase mil pessoas. Muito obrigado a quem tá indo lá, é notícia o dia inteiro, tá? Você não perde as notícias, então fique ligado no grupo Telegram que muita gente já tá lá, tá? Então entra aí, o link está na descrição, é só procurar ali Flow Games News, tá? É o seguinte, a VGC, que é um site gringo, eu tô olhando isso aqui na GameSpot que eles fizeram um report sobre isso, falando sobre o Nintendo Switch 2, o novo Nintendo Switch. E que é uma grande possibilidade que esse console realmente chegue em 2024. Já realmente faz bastante tempo do Nintendo Switch, o Nintendo Switch já meio que lançou defasado tecnicamente, então precisa de um upgrade. E algumas coisas estão sendo reveladas por fontes, é claro, não é nenhuma informação oficial, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então tá aqui ó, parece que o próximo console da Nintendo pode ser lançado em 2024. De acordo com os fontes da VGC, os kits de desenvolvimento para o console da próxima geração estão nas mãos de estúdios parceiros importantes. A gente já tinha visto vazamentos falando mesmo. Os detentores de plataformas como o Nintendo, Microsoft e Sony devem fornecer os kits de desenvolvimento a certos estúdios antes do lançamento. O VGC não diz quais estúdios estão com o novo Switch. Quanto à data de lançamento, várias fontes disseram ao site que a Nintendo Planet lançaram o suposto novo console no segundo semestre de 2024. O preço não foi mencionado, mas lembra que o Nintendo Switch lançou por 300 dólares e talvez a Nintendo estivesse mirando nesse mesmo preço, o que é um fator muito importante porque ele é mais barato do que seus concorrentes. E faz sentido, porque já que a Nintendo vai sempre ter uns gráficos abaixo dos seus concorrentes, não dá pra competir no preço. E obviamente quanto mais barato, vem demais. Qual é o novo rumor agora? A Nintendo não fez nenhum anúncio oficial, mas o relatório do VGC diz que o suposto novo sistema funcionará em um modo portátil, como o Switch, semelhante Switch. O console pode usar uma tela LCD e não uma OLED para abaixar os custos, disse o relatório. O sistema supostamente suportará jogos físicos por meio de slots de cartuchos e jogos digitais. Anteriormente foi relatado que a Nintendo manterá o mesmo sistema de contas em seu próximo console para facilitar o uso, o que deveria ser, obviamente. A Nintendo não comentou oficialmente sobre esse relatório e a GameSpot acompanhou a empresa, foi atrás da empresa para saber alguma coisa, mas não foi falado. E é claro que a gente sabe que existem muitos rumores em relação a isso, mas a Nintendo não fala nada. Então vamos lá, algumas coisas para falar sobre isso. Primeiro, eu acho, sinceramente, porque assim, já tenho o Nintendo OLED, eu tenho o Nintendo OLED, eu comprei o do Zelda, né? E realmente é muito mais bonito, é muito melhor, eu acho, né? A tela OLED no modo portátil. A questão é que realmente isso encarece os custos, então eu acho que a Nintendo devia lançar logo dois de cara. O normal e a versão OLED, de cara, para a galera ter uma escolha, eu acho que seria o ideal nesse aspecto. Acho que a Nintendo vai fazer isso? Não, acho que ela vai lançar um só, que nem foi lançamento de Nintendo Switch. Mas a grande notícia aqui, tá? Para mim, desses rumores e tal, se forem confirmados, é que o Switch vai ser uma continuação, o próximo Switch vai ser uma continuação desse Switch. Isso é uma coisa que há muito tempo a gente não veio a Nintendo fazer. Vamos pegar a cronologia. Primeiro, Nintendinho. Passou o Nintendinho e o Super Nintendo. Aí aqui, né, as diferenças não eram tão grandes assim, era outro console, o controle era melhor, claro, mas seguia mais ou menos, é uma evolução e tal, é uma evolução. Aí do Super Nintendo foi para o 64. E o 64, é loucura. Aquele controle completamente, tudo diferente, continuou mantendo cartucho numa geração que já era para ter entrado CD e tal, é uma loucura. Aí do 64 foi GameCube, que era outra maluquice, mudou o controle completamente também, aí virou mini, né, o mini DVD lá. Uma doideira, nem lembro o nome desse negócio. E o portátil rodou em paralelo. Aí depois do GameCube, o Wii. Outra loucura, tudo diferente e tal, não sei o quê. Depois do Wii, o Wii U, também, tudo diferente e tal. E o Switch, tudo diferente também. Então assim, é claro que existem semelhanças em cada geração, mas a Nintendo costuma mudar muito, muito de geração para geração. E isso causa com que certas gerações da Nintendo vai muito mal, como a geração do GameCube, como a geração do Wii U. Foi terrível, né, em termos de venda, em termos de mercado. E o Switch é um sucesso insano. Insano. Então eles acertaram. E talvez, e eu acertar, porque tipo assim, a gente pega a Nintendo, a Sony e a Microsoft, elas meio que pegam o console e vão evoluindo ele nas gerações. Elas não mudam tudo, né, não mudam tudo. Vai ter melhorias, vão ter mudanças, mas poucas coisas drásticas ou radicais, principalmente no controle. Aí a Nintendo não, a Nintendo não mudava muito. Agora, vendo o sucesso que o Nintendo Switch fez, e lembrando que a Nintendo matou o seu portátil para fazer, para o Nintendo Switch ter sucesso, é porque não tem mais o portátil, tá? Entendam isso. Porque sem Pokémon, Monster Hunter, Animal Crossing, esse console vai ser bem diferente. Então assim, eles juntaram as duas melhores coisas que eles tinham. Então eu fico feliz que o próximo vai ser um Switch melhor, mas não vai ser nenhuma loucura que vai mudar tudo de novo. Se a Nintendo fizer um Switch, só que melhor, um Switch 2, que eu acho que até pode ser o nome, inclusive, não sei, o Super Nintendo Switch, não sei, não sei se vai, né? Só melhor, tecnicamente falando, já vai vender que nem água, entende? Quando, se ela resolver mudar tudo, sabe lá o que vai acontecer, né? Pode acertar de novo? Pode, claro que pode. Mas, pode errar também, e a gente já viu o quanto que a Nintendo sofreu nas gerações que ela errou, né? Apesar de ser muito grande, muito forte, a Nintendo também sofre, né? Então assim, tudo aponta para que o próximo Nintendo Switch, o próximo console da Nintendo, vamos falar assim, ele seja uma evolução do Nintendo Switch, não uma revolução completa no console da Nintendo. E eu acho que, porque o Nintendo Switch é um console mais vendido de todos os tempos da Nintendo. Se não for o maior, talvez o Nintendo Switch seja mais vendido de todos os tempos da Nintendo, de console de mesa, talvez. Se não é, está lá em cima. Então assim, você continuar isso, é uma boa ideia, na minha opinião. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho